E aí E aí Ah, sim, assim Nunca pentelhando a rua Hã? As longas pentelhando Ah Ah Espreme legal Oh, mas olha só o dia de hoje, tenho dois prêmios, tá ligado Hoje? Sim, um spa e um jantar É Agora Agora que ele fica pra próxima Vai ser tudo mentindo um prêmio Com certeza vai ter mais um carro Vai ter mais um carro Vai ter Amanhã isso aqui a gente vai ver qual é que é a situação Se a gente tá ruim, eu também Às vezes não tem nada a ver também Hoje passou na televisão nós falando Que? Da lida Do espelho Do espelho? Hoje passou a gente falando como seria o final É, né É Eu acho que Sim Não, mas eu Eu acho que É Pode não ser nada Não, alguma coisa é Eu acho que Eu acho que é bom Eu acho que é bom Ele não dá nem tempo pra Já 30 horas não Eu acho que Não Não Ai, para Vitinho, quem ia escolher? O Thiago? É Ele é Tá vendo? E todo mundo ficou aqui esperando O que tem que falar É que eles não Convivem com a gente pra saber como Vocês se tratam Vocês não Que nem amigas Eu troco mais ideia É Bem mais ideia contigo É Tu entendi O Deus tá ligado? O que? Porque eu sempre troquei mais ideia contigo Lógico E também tipo Atestorar até pela beleza E aonde eu escancarei Fazendo aquela brincadeira das bolinhas É É verdade E eu te tirei da roça também, né? Então, me deu menos uma A outra Participou de todos, cara Um não participou Foi no jantar que eu participei O Japa Que é da Meu Deus Meus pais da Artamia Meu Deus E olha só Quando eu não tô No jantar Eu tô disputando uma prova Não Só o que vai ter Eu disputei a final Com Deus valendo uma moto Eu disputei a viagem com o Thiago Eu disputei a carro com o Carrivário E agora Como se tivesse ganho É Mas a gente não sabia, né? Podia ser uma previsão pra ti É, mas te pegou o do Japa Quando o Japa ganhou É como se eu tivesse Eu vou te dar real Que eu aproveitei mais que ele Porque o Japa é neurótico de comida, né? Eu comi muito chocolate E tomei uma garrafa muito sozinha É E eu como tudo também Muito bem que a gente não Não comi bolo Ah, eu comi só um patacinho Mas eu comi um pouquinho Mais obrigado Eu comi devagarzinho Não Ah, pra ser Ai, óbvio Eu tenho que levar pra muito cê gosta Ah, caramba, caramba Ah, caramba, caramba Ah, caramba, caramba, caramba A galera va a causar dedão Estou quando tocar vão tocar a porta e a gente tá e você é feio no tiago sabia? você é feio no tiago? a gente fica a puto quando as pessoas pegam a gente fica a puto quando as pessoas pegam ganham de que vocês a gente tem que me matar daqui dentro já eu fico feio de falar Eu posso ir ver? Eu achei massa quando tu vai ver a minha cara quando tu vai ver a minha cara quando tu vai ver. Não? E eu... E eu achei que a segunda linha fosse um carro ou alguma coisa. Entendeu? Tipo quando tu vai ver a minha cara lá fora, tipo lá. Imagina você ganhar 20 mil e você ganhar um aqui ou outro. E sinceramente é tripassar isso aqui amanhã no dia da roça. Passar essa atividade amanhã. É tripassar pra mim. Tipo, olha só.